Eu sei, você deve estar pensando aí, eu não tenho dinheiro para investir em treinamento de IA. É muito caro para mim, não é o momento. Eu tenho que pensar em outras coisas, em outras prioridades. Se você está pensando nisso, deixa aqui seu like, segue meu perfil e vem comigo. Eu sou Roberto Dias Duarte, eu ajudo empresas de contabilidade como a sua a ampliar 10 vezes a capacidade consultiva com o uso de IA. Na realidade, a gente, sim, pode ser que você tenha que fazer um desembolso imediato, mas eu posso te garantir uma coisa. No primeiro momento, você já vai ser capaz de criar novos serviços que vão trazer receita imediata para o seu escritório. Então, não é uma questão de custo, é uma questão de payback, é uma questão de retorno sobre o investimento. Exemplo real, se você criar um GPT, e a gente ensina a fazer isso, e vai analisar os contratos sociais dos seus clientes e identificar pontos de risco, você pode imediatamente começar a vender alterações contratuais, serviços de alteração contratual para os seus clientes. Se você começa a poupar o seu tempo, o seu tempo em atividades de treinamento, de atendimento, de análise, de correção, de gestão, você pode, sim, se dedicar a criar novos serviços de mais alto valor para os seus clientes, e pode, inclusive, usar os GPTs para captar novos clientes com muito maior percepção de valor do que os que ocorrem lá para aquela empresa, para aquelas empresas de contabilidade online que cobram baratinho. Por quê? Porque você vai conseguir entregar um valor extraordinário, serviços nunca antes desenvolvidos, em escala, né? Claro que tudo é possível, tudo, a gente não está reinventando a coisa aqui do ponto de vista de reinventar a ciência contábil, a gente simplesmente está multiplicando, talvez por mais de dez, a capacidade consultiva da ciência, da riqueza. Se esse assunto te interessa, eu tenho um convite especial para você. Nos dias 6, 7 e 8 de agosto, eu vou fazer a segunda edição do RDD 10+, que é um evento para líderes, gestores e consultores do setor contábil, que vai te mostrar como ser dez vezes mais consultivo utilizando a inteligência artificial. É um evento 100% online e gratuito. Clique em Saiba Mais e se inscreva agora. e se inscreva no canal.